Limitando a equipa do Nacional que está a sair sempre com qualidade e com critério. E agora uma perda de bola, atenção pode marcar a equipa do Académico, e aí está! Famana Quisera, o melhor assistente do campeonato, é também finalizador, é o graço da linha defensiva do Nacional, e aí está. E agora, Ladino, foi para a baliza e Quisera, o vienense, a faturar. É um erro do play, então foi um erro, e que deixa Quisera na cara do Encarnação, e faz, faz o excelente gol. Ele só encostou na baliza, bom momento, é o momento de um erro.